Fala aí, galera! Meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma defesa aqui em Hanamura, Terra de Hanzo e Genji. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui no banho. Calma aí, vou fazer o seguinte. Atacos incoming. Defesa Objetivo A. Vamos começar! Filha da puta. Os caras estão cheios de healer nessa porra, viu? Não, 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 não. Morreu. Pegou. Estou sem scatter. Pegou. Cabeça. O dragão raja dentro de mim. Capitão. Você tem meus graças. Eu preciso de healing. Você tem meus graças. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Está demais essa ult, cara. Não acredito nisso. Você tem meu graças. Nossa, ele jogou pra mim, cara Filha da puta Caralho Ah, mentira que ele fez isso, cara Não, não Olha, eu não tô usando a minha flecha pra poder enxergar o nego ali, cara Tô viajando Tô mutindo Vai dar cara aqui Obrigado Já tomou uma bolhada Na cabeça Tá sendo curado Caiu Meu Cristo, mano Me ama, hein Para, cara Entrou Cadê ela? Puta, tem uma Widow ali atrás Caralho, tá difícil, cara Muita gente, muito alvo pra atirar, cara Caralho, a Widow tava me rebocando ali, mano Pegaram Porra, mano Eita, lag Eu tô fazendo upload de vídeo, cara Merda Merda Foi pro outro lado Não, por que ele não atirou? Ele agarrou na parede, cara Eu andei na parede, era pra ter atirado Eu sabia que ele tava me vendo Ah lá, andou na parede Em vez de atirar, mano Puta que pariu Caralho Chaltada Tomou Olha Ah, não, time Come on Come on Come on Puta, que o pariu Merda, tinha que ser tirado antes Esperar um momento bom pra tirar Olha a vida, cara Foda-se Sabia que eu morreu, eu tava tentando só segurar a onda mesmo O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Quem solta uma ult assim, cara? Caralho! Caralho! Ah, fodeu. Não, vou morrer. Mano do céu. Dois healers lá, cara. Puta que pariu. Aê. Eu não tenho ult, cara. Boa ult, hein? Boa ult. Fogou. Puta merda, mano. Todo mundo está sendo muito curada, mano. Aê. Boa. Olha ult, olha ult. Boa, boa. É, Lúcio. Estou chegando, estou chegando. Está foda a pressão para ficar acertando flash nessa pôrda desse jogo aqui, viu? Ah, mano, para. Para, essas estrelas da puta. Ah, mano. O bagulho não me segue, mano. Nossa, que tiro, mano. Ela entrou? Que isso? Não. Opa. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, meu Deus, é muito difícil de atacar. Todo mundo, heal-se! 10 segundos, morre praga! 10 segundos, morre praga! Isso! 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 Caralho, 26 dias com essa porra, mano! Foda! Foda! Play of the game! Os heróis nunca morreram por um prato! Passa no divino! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu acho que a gente vai perder 3 vezes a partida! Esse time jogou bem pra cacete, cara! Bom, é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo! Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou! Deixa o play! Se inscreve no canal! Se não está inscrito não perdeu nenhum vídeo! E a gente se vê no próximo episódio! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!